Mãe, é o Bacaba Batida, Neguinho que eu diria É o Neguinho, o Olho Diz Favela no beat, o que vai no pé? Mãe, o Maguinho Escamoso, gerente da favela Todas querem se envolver, e o porco da minha peça Adora a loucura no morro, corre perigo Fudei com os MC, não é foda sem compromisso Para não tá bom, quero ser primário Quer posição, com o que tem que ser pai Mano joelhinho, olhando o batalho Para não ser tratado, em cima do pai Agora não tá bom, quero ser primário Reposição, com o que tem que ser pai Mano joelhinho, olhando pra trás Para não tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Para não tá bom, quero ser primário Reposição, com o que tem que ser pai Mano joelhinho, olhando o batalho Mano joelhinho, olhando o batalho Batalho, 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 batalho Mano joelhinho, olhando o batalho Fiquei peço, se ela se serega Pra nem arrir com o perigo Perigo, lança o pé de bala Doida pra fudir com o grande vento e vinte A sede é braga, com ela descendo e subindo Mas xereca, por cima do meu menino 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 Diretamente, da Batinha City Da venda vai tirando Favela no beat Acho que a velva vai estourar Um maguinho escamoso, gerente da favela Todas querem se envolver no porte da minha peça Adora a loucura, no lobo corre perigo Fudei com os MC, é foda sem compromisso Mas xereca, por cima do meu menino Perigo, lança o pé de bala Doida pra fudir com o grande vento e vinte A sede é braga, com ela descendo e subindo Mas xereca, por cima do meu menino 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 Terima do meu menino